A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero compartilhar com você a visão do reino, mas neste vídeo eu quero falar de maneira muito particular como eu penso, eu não consigo chamar o nosso Senhor Jesus de você, é muito comum hoje no meio evangélico, às vezes nós ouvirmos pregações e principalmente músicas, canções evangélicas, onde os autores chamam Jesus coloquialmente de você, você isso, você aquilo, eu não consigo chamar o Senhor de você. Eu quero mostrar a você na Palavra de Deus qual é a dignidade real de Jesus e isso é muito importante. Por que aparece tantas vezes no Novo Testamento a palavra Senhor antes do nome do nosso Salvador? Palavra Senhor no grego quer dizer kurios ou em outra pronúncia kurios e essa palavra ela significa, eu vou ler a vocês, Senhor e ela é derivada de uma palavra chamada kuros que quer dizer supremacia. de nenhuma maneira a palavra Senhor no grego significa senão alguém colocado em lugar de comando, de supremacia. Então é muito difícil para mim, nesse tempo, ouvir as pessoas chamarem Jesus de maneira normal, de você, você isso, você aquilo. Ele é kurios, ele é o Senhor. E a palavra Senhor ainda significa o seguinte, eu vou ler para você algumas traduções, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. O dono também tem o significado de proprietário. Lembrando que na antiguidade havia senhores, donos de escravos. Então a palavra Senhor tem a ver com aquele que exerce propriedade sobre outros, uma autoridade de dono. A palavra também mostra a possibilidade de tradução como soberano, príncipe, chefe e até mesmo essa palavra era usada pelo imperador romano. Perceba que não era qualquer pronome de tratamento comum. Era uma palavra empregada para pessoas em altíssima posição. A palavra também significa um título de honra. É um título honorífico. De nenhuma maneira essa palavra pode ser empregada sem esse entendimento. Agora, enquanto a você, um pronome de tratamento muito comum entre pessoas. Mas eu gostaria que você entendesse o significado de você aplicado para Jesus. Será que combina chamar Jesus de você, você? Essa intimidade, essa falta de distância é realmente saudável para o nosso entendimento? A palavra você em português é um pronome de tratamento indefinido. Ou seja, qualquer um pode ser você. E também é muito importante saber que é um pronome de tratamento usado sem cerimônia, entre pessoas iguais. Presta atenção nesse detalhe. Você é usado com pessoas do mesmo top, da mesma qualidade, não tem distanciamento hierárquico nenhum. No evangelho de João, o próprio Senhor Jesus declarou o seguinte, Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus atribuía a si mesmo essas duas designações, Mestre e Senhor. Então, os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não tinham, mesmo andando tantos anos com Jesus, três anos e meio, não tiveram tanta intimidade ao ponto de falar com Jesus de maneira coloquial, ainda que Jesus fosse um dos mais novos entre eles. O apóstolo Pedro deveria ser bem mais idoso, mais velho, e Jesus tinha na casa os 30 anos. Mas na sua autoridade, autoridade como Senhor, como profeta, como Filho de Deus, como Messias, nenhum deles ousava tratá-lo de maneira informal, falando a ele como você, você, você. Ele era tratado como Senhor. E esse distanciamento não era, de maneira nenhuma, um problema. Pelo contrário, Jesus falou, eu sou o Senhor, vocês dizem bem quando me chamam de Senhor. Para que você entenda o que eu estou falando e não ache que é só um preconceito, o que que tem, é só um jeito de falar. No mesmo Evangelho de João, capítulo 20, verso 28, depois que Tomé tinha perdido a primeira aparição do Senhor e os discípulos lhe revelaram que Jesus havia ressuscitado, na segunda vez, quando Jesus reaparece no meio deles, Tomé finalmente vê o Senhor glorificado. E ele declara o seguinte, estupefato, no verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. A exclamação de Tomé ao ver Jesus de novo, agora vivo, glorificado, primeira expressão que ele usa, Senhor meu, meu Senhor, meu dono, e na continuação, Deus meu. Então preste atenção que essa palavra não é apenas uma palavra que não importa se fala você, o Senhor, uma palavra de reconhecimento de quem ele é. Para você que está me ouvindo ter uma noção de que reconhecer Jesus como Senhor e se reportar a ele assim é uma questão até espiritual. O nosso amado apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, dessa seguinte forma, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não pelo Espírito Santo. Até declarar Jesus é Senhor, com essa compreensão, tem que ser feito pelo Espírito Santo, alguém que recebeu o Espírito Santo. Muitas pessoas falam de Jesus no mundo de maneira até às vezes debochada, brincam, pessoas que não têm reverência alguma a ele, mas Paulo afirma que quando alguém declara que ele é seu Senhor, o faz pelo Espírito Santo. A unção dentro de você te faz entender, revela a sua mente que ele é mais do que apenas uma pessoa boa, alguém que você ama, ele é teu Senhor. Eu acredito que muito da minha dificuldade de chamar Jesus coloquialmente, de você, se deve à minha formação, à minha criação. Eu sou de um tempo, sou um pouquinho mais velho, em que nós chamávamos pai e mãe de Senhor e Senhora. Então, não chamávamos pelo nome. Essa geração mais moderna acostumou-se, os próprios pais deixam os filhos chamarem pelo nome, não cria aquele distanciamento respeitoso, chamando o próprio pai de Senhor ou chamando a própria mãe de Senhora. O próprio pai e a mãe tiram isso do coração da criança, você pode me chamar de você ou um apelido. Então, é muito interessante que hoje uma geração de cristãos, evangélicos mais novos, eles não têm dificuldade de chamar Jesus por você, como alguém muito próximo, muito íntimo. E até alegam que é por causa disso, por ser íntimo. Nós todos queremos ser íntimos de Jesus, mas nunca perdendo a distanciamento de que ele tem a supremacia, que ele tem o senhorio. Mas essa geração aprendeu assim, então alguns vão até estranhar essa minha postagem desse vídeo, achando que não tem nada a ver, Jesus releva do mesmo jeito, o Senhor, ele vê o coração. Mas presta atenção, eu tenho muita dificuldade. Existe uma canção que se canta no meio cristão evangélico, que diz assim, só quero, só quero ver. Eu não consigo dizer você. Para cantar esse cântico, eu mudei, eu fiz uma adaptação, onde eu canto assim, eu só quero, só quero ver meu rei. A minha mente, o meu coração, não consegue tratar Jesus dessa maneira tão informal. Como eu disse, sou de um tempo que até os professores de colégio, eles eram reverenciados. Eu cheguei a vivenciar na minha infância, que quando um professor entrava na sala de aula, os alunos se punham de pé em respeito ao professor. Então imagina que isso foi plantado em meu coração. Se eu tenho tanta reverência assim às autoridades constituídas, devo ter, quanto mais aquele que é Senhor soberano e rei de toda a terra. E isso é importante, querido. O nosso Senhor, Salvador, rei, redentor, bispo da nossa alma, noivo da igreja, todos os títulos que lhe são cabidos, sumo sacerdote, tudo isso o coloca numa primazia muito grande. E ele precisa ser reverenciado assim na sua vinda. Quando ele descer do céu, majestoso em glória, como um rei, monarca conquistador, os homens terão que se referir a ele como Senhor, como Quírios. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos filipenses, capítulo 2, versos 10 e 11, que quando o rei voltar, os remanescentes que sobrarem na grande batalha que vem pela frente do Armagedom, a humanidade que se restar, terá que reconhecer e se dobrar diante do seu Senhor, para que ao nome de Jesus se dobe todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o Quírios, para a honra e glória de Deus Pai. E eu quero encerrar esse pequeno vídeo com a minha colocação pessoal, mostrando mais uma vez por que eu tenho dificuldade de chamar Jesus de você. Prefiro mil vezes chamá-lo de Senhor, porque é assim que ele voltará. Ele será tão reverenciado, tão majestoso. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 16, diz Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, na verdade um título, rei dos reis e senhor dos senhores, no original grego, quírios, quírios, senhor dos senhores. Esse é o título majestoso de Jesus. Então, me perdoem os irmãos que ficam à vontade em chamar Jesus de você, mas eu, eu, pastor Damais, não consigo me relacionar com o meu rei assim. Gosto muito mais de chamá-lo de rei, levo a minha igreja, aquelas que estou pastoreando, a reverenciá-lo como rei, usar esse termo rei, pode usar salvador, pode usar Cristo, Messias, mas é muito difícil que eu use você para Jesus. Eu o amo, tenho relacionamento com ele, quero estreitar cada vez mais a minha afinidade com o meu salvador, mas sempre vou devotar a ele toda a honra, todo o respeito e reverência que o meu senhor, o poderoso rei Jesus tem. Que em nome de Jesus você tenha compreendido essa minha colocação e que esses textos ajudem você a declarar que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, Maranata. Ora vem, senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus irmãos, não é? É muito importante que a palavra de Deus seja espalhada. Curta lá no nosso canal, coloca lá na sua inscrição, dá um like lá, para que esse vídeo possa ser propagado cada vez mais abundante no meio da rede social, em qualquer lugar que você quiser compartilhar, no zap, no youtube. Amém? Que a graça e a paz do senhor Jesus seja com todos. Amém e amém.